Garete, eu fiquei contigo Tava do cara que eu fui de você E agora virou pra o cara que tá chegando a mim Se quando vim não me reconhecer Tá informal, de boa, também não sei Quando eu tiver que jogar a carta fora, quem vai começar ele? Você vai ter que pegar uma aqui Quando eu cheguei, a gente lembrou Foi mais que o inferno O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi bem perdido Olha o peixinho É pra vencer Nossa, a menina tá sem colete Ela tem que usar colete ainda aí Nossa, a menina tá sem colete Ai E hoje vai rolar... Se você me pegar E hoje, eu me pegar Me recolhar com o sugo da família Tchau, tchau.